Eu tenho um retardado aqui Ah, mano, olha esse cara Acabei de entrar, o cara quer me roubar, velho Nossa, mano Pelo amor, velho Vou roubar o carro do caralho, seu viado Acabei de logar na parada, galera Pelo amor de Deus Pô, meu Deus Moleque, não fala nada Que quer me roubar Ah, por favor Pera aí, tá, galera? Já olho chato aqui Deixa eu correr desse... Vai vir a DM, certeza, mano Pode ter certeza que vai vir a DM, galera Pode ter certeza que vai vir a DM Deixa eu me esconder aqui, tá, galera? Eu tô na facção aqui, galera Que não é mais nem minha, tá ligado? Que o meu amigo saiu de líder Só que não tiraram a minha setagem, tá ligado? Aí eu consigo ir lá na facção E pegar as armas dos caras, aí os caras nem sabem, entendeu? Eu vou dar uma passada lá no Vanilla Pra ver se tem cara lá Se não tiver, eu vou tentar pegar mais arma aqui pra mim É, tem cara aqui, mano Ah, mano, olha esse moleque, velho Se ele me matar, eu quito, velho Ih, tem policial ali, ó Vou matar aquele lixo, velho Vocês vão ver Ou eu mato o amor Se eu morrer, eu quito Eu quito e espero... Filhando aqui ele tá Caralho, filha da puta, saiu, galera Duas horas de Alagoas, eu acho que você é de Arapiraca Olha ele ali, olha o cara ali, olha o cara ali, olha o cara ali Morreu! Morreu! Vamos se for, vamos se for Babaca, filha da puta Ah, o cara vai me atropelar Vai atropela mesmo, é? Foi mal, foi mal Ah, mano, olha esse filha de uma puta, velho Ah, velho O cara estragou a brincadeira, não disse que eu ia matar ele? Vai vir a dena aqui, mano Não disse que eu ia matar ele Foi mal? Vamos ver se foi mal mesmo Vou atropelar esse cara só porque ele fez isso O que é isso? Porra! Filha da puta! Deu sério, deu sério É que me atropelar e foi mal Seu filha de uma puta Olha lá o criança falando Filha da puta Fala, pau no cu Fala, otário Pau no seu cu, seu viado Uh, viado Filha de uma puta Otário, viado Filha da puta, tua mãe é aquela puta de calcinha Viado, viado Olha lá, olha lá Ah, ligado? Ah, ligado? Só jogo assim, só Nem, pra você ter ideia Eu nem fora de live eu jogo essa merda aqui, mano Eu não jogo isso Eu só jogo quando eu vou gravar algum vídeo Ou Eu Vou fazer live Mas eu não faço nem questão por essa merda de jogo, mano Só fico quem quer, véi Salve, Daniel Beleza, mano? Esse jogo só tem retardado, mano Esse jogo só tem retardado, cara Vai, vai Olha lá, olha lá Vai me roubar Tá ligado? O Favim é baseado nisso, galera É baseado nisso Olha lá O Favim é baseado nisso, ó O Favim é isso, galera Entendeu? Eu ouvi a sua mãe pulando na minha pica, seu viado Eu ouvi a sua mãe, aquela puta gorda pulando na minha pica Pulando bem gostoso, aquela puta O Favim é baseado nisso, rapaziada Entendeu? É basicamente isso, mano A sua mãe pulando na minha pica Olha lá Com modificador de voz Achando que tem voz de homem Seu lixo Com modificador de voz Nossa, que homem Meu Deus Ah, vai passar de novo Ele é brabo, ó A sua mãe senta na minha pica e grita Ah, eu sou o Exu Caveira Essa não era a sua faca Então, mano Era, mas o meu amigo Ele mudou de facção, tá ligado? Rapaziada Desde já Peço desculpa pelos palavrões, tá? Mas não tô xingando a mãe de ninguém É apenas só pra fazer os caras tiltar E também eu falo muito palavrão É de mim mesmo, entendeu? Mas mesmo assim tem gente que não gosta Eu peço desculpa por isso Galera, é muito importante vocês deixarem o like E vocês comentarem muito Porque esse vídeo aí Foi de corda de uma live E vai render mais três vídeos Porque a treta foi muito grande E cada vídeo A treta se aprofundava mais Ficava mais forte, entendeu? Então, é muito importante vocês comentarem Quem quer a parte de hoje do vídeo A melhor parte que vocês gostaram do vídeo Entendeu? Porque eu vou estar postando aí Então, comenta muito Deixa muito like E compartilha muito Porque ficou muito bom Essa treta toda, tá? Valeu, valeu Ele mudou Aí ele não tá mais lá Só que não tiraram o meu set Eu ainda tô com a setagem Tá ligado? Essa facção E eles não sabem Só que eu vou lá E vou roubar o máximo de coisa que eu puder Entendeu? Vou roubar Porque eu ainda tô com a setagem Então eu consigo acessar o baú Eita, nem vi a moto Minha moto Vamos tentar roubar na manhã Vamos lá Vamos lá Nossa oportunidade, galera Vamos lá Dinheiro Vamos pegar primeiramente o dinheiro Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, Deus? Tem dinheiro aqui? Tem dinheiro? Nossa, tem AK-47 Muito dinheiro, velho Muito dinheiro, mano 9, 5, 5, 7, 5, 9, 5 Peguei todo o dinheiro Eu vou sumir com esse dinheiro, porra Vamos embora Depois eu vou pegar o resto Peguei todo o dinheiro sujo do moleque Nossa, mano Aí, galera Quem quiser esse dinheiro todinho Olha que dinheiro sujo Vem pegar aqui Eu vou dropar aqui, ó Quem quiser todo esse dinheiro aqui Vem aqui pegar Tem alguém aí que tem servidor? Que tem servidor não Que tem PC? Olha como é que eu jogo essa merda aqui Quem quiser esse dinheiro Tá aqui, ó Vai pegar Que agora eu vou botar lá Não, mandar dinheiro pra pessoa aleatória Não dá rock, não Porque vão desconfiar, tá ligado? Dinheiro Já era Vai parar de ser otário Agora vamos pegar Armas Armas Vou pegar AK, né? Quantas AK? Tem 22 AK, mano Quantas AK eu consigo pegar? Só uma, né? É só uma, velho Vou usar Cadê a bala de AK? Bala de AK Vou pegar outra Vou dropar aqui, ó Arma 0800, galera Arma 0800 Só hoje Só hoje, hein? Bairro de AK O nome da cidade, mano É Atomic Roleplay Atomic Roleplay Pega a mochila e usa Mas mesmo assim a mochila não vai dar, mano Tanta Tanta Arma, tá ligado? Bicho, tem cara vindo aqui Opa Você é inscrito, eu acho, né, mano? Fala, mano Ah, inscrito pegando a arma Opa Opa, entra aí, mano Bora me ajudar a roubar lá, porra Joga essa arma aí, porra Pra ter espaço Joga essa arma no chão Tu... Não... Tu me espera com o carro já preparado Pode ser... Ah, não, não tenho sete É que tu não tem sete, tá ligado? Tu aqui tem que... É, é Aguenta aí, aguenta aí E agora o negócio é ficar doido Vamo roubar essa porra toda Pegar um AK Deixa eu pegar a mochila aqui Durante você com a mochila Oh, é Oh Ah, o cara saiu, velho Cadê ele? Pega a mochila aí no chão Pega a mochila no chão Ligeiro, ligeiro É... Tu sai de parto aí, sai de parto Que eu não consigo O bagulho do zap, mano Ó, eu vou dropar uma arma Aí tu usa uma E a outra tu bota no... Leva na mochila, viu? Cada um leva duas Eu levo duas E tu... Vamo rapar tudo aqui, galera Pra deixar de ser cuzão Pega aí Pega a pistola já Opa Opa E aí, cria? Ah, caralho Quita Quita, mano Quita O cara mirou sem bala, velho Caralho Puta que... Morreu não? Bora esperar cinco minutos Pra poder voltar Cinco minutos Pra gente poder voltar Pro servidor Ai, caralho Eu sou dessa cidade aí Foi vinte pessoas, ó Olha lá Eu entrei Eu sou amigo, eu sou amigo Porra, eu sou do Vanilla, ô caralho Tá doido? É, seu randola fudido Tá matando por quê, velho? O cara vindo um cara roubando aqui, velho Seu randola fudido O que você tava fazendo junto com ele, caralho? O cara que tentou me matar o QT pra não morrer, mano Começou a tirar em mim Mas mata ele, viado Mata ele, não sou Você tá com um cara que não sabe aqui do Vanilla e que boa aqui? É o que, mano? Mano, tá cheio de cara do Vanilla e roubando o bagulho e cê viu aqui, pô É o que eu tô dizendo, mano O cara tava roubando aqui, você não viu, não? Mano, eu falei... Primeiro, quem é você? Eu sou o Avelino, caralho Puta que pariu, viado Nossa, velho O que foi? Mano, porque tem uns caras do Vanilla aí roubando o bagulho aqui, mano Foi mal aí, viado Beleza, mano Caralho, mano Foi mal aí porque, porra, tá foda Já entrou três aqui roubando o bagulho do Vanilla aqui Fazendo caralho a quatro Ó, já meteram bala em nós ali fora Os caras tá fazendo bagulho feio aí, mano Porra, mano Tem que falar com a DM, mano Pra mudar essa porra Ou acertagem ou alguma coisa, mano É, mano Eu falei pra DM desfixar todo mundo aí, mano Puta que pariu Mano, desculpa aí, viado Não, tranquilo, mano Perdi vida aqui, mas tá sossegado, tá ligado? Não, eu vou... Paga o seu tratamento aí Porra, não tá aí, mano Que eu tô sem grana aqui, tá ligado? Fechou Meu cara, matei o cara Não, vou pegar o dinheiro Cadê? Deixa eu pegar aqui no celular aqui no baú Cara